A hepatite é uma inflamação no fígado e uma das causas podem ser as hepatites virais, as hepatites por vírus A, B, C, D e E, que podem ocorrer de forma aguda e ou evoluir para uma doença crônica e podem causar sinais e sintomas ou também passar desapercebido. Essas hepatites, elas podem evoluir para uma forma de doença mais grave, ou seja, cirrose e câncer do fígado. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, maior é a chance de cura. A hepatite B existe vacina. A vacina faz parte do calendário de vacinação desde 1990 até os adolescentes, até a idade de 18 anos. Aí foi aumentado para um público de 49 anos e atualmente todas as pessoas têm direito à vacina. A hepatite C não tem vacina. Então, a única forma é fazer a prevenção. A hepatite B, a forma de transmissão é principalmente através do sexo inseguro, mas também por materiais pérfuro cortantes, por exemplo, lâminas de barbear, de depilação, navalha, agulha, materiais de uso pessoal, como escovas de dente, alicates de unha. No entanto, a hepatite C já é o risco maior de se contaminar através dos materiais pérfuro cortantes. O risco de com sexo inseguro é menor. Então, a forma de se prevenir, tanto para a hepatite B quanto para a hepatite C, é evitar sexo inseguro, não usar camisinha, não utilizar materiais de uso pessoais de outras pessoas, não compartilhar, não compartilhar agulha, evitar usar navalha, lâmina de barbear, compartilhada. E todas as pessoas acima de 40 anos, ou pessoas que fazem parte de um grupo de risco, por exemplo, que fizeram tatuagem, piercing, em lugares não regulamentados, usuários que compartilham seringas, agulhas, precisam ser testados. A única forma de terminarmos com as hepatites é através da prevenção e diagnosticando precocemente e tentando fazer o tratamento. A hepatite C, é importante lembrar que atualmente a cura pelos tratamentos atuais está em torno de 95%. E a hepatite B, podemos fazer a vacina.